Com a Jaqueline Mendoza, vou voltar com a Jaque, que tá com o Rodrigo Silva lá. E olha só essa história aqui. Eu adoro um rodízio, Dudu. Mas rodízio de picanha, fraldinha, né? Agora, esse rodízio aqui é diferente. É um rodízio que criminosos faziam. Rodízio de quê? Fazia pra quê, Jaque? Quatro suspeitos tinham apenas uma única arma. E aí, o dia que um ia praticar o crime, o levava a arma e fazia esse rodízio com a arma entre esses quatro. Entre prisões e apreensões, somam quatro, né? A idade deles varia entre 17 e 21 anos. Agora, eu vou passar o roteiro deles aqui no último sábado. E eu garanto pra vocês, se esse roteiro fosse pra encontrar um emprego, eles não estariam presos ou apreendidos neste momento. Mas, ó, no dia 30, eles começaram 8h50 da manhã, hein? No sábado, gente, se fosse pra trabalho, será que ia? Eles roubaram uma moto, né? Da cor preta. E aí, depois, foi 8h50 da manhã. Aí, às 10h20 do mesmo dia, eles roubaram uma loja de eletrônicos no setor aeroviário. Aí, daí foi. Às 11h30, roubaram um cliente numa loja em Campinas. Às 20h, às 8h da noite, eles roubaram uma farmácia no setor Cidade Jardim. Às 8h40 da noite, mim, mas trabalhando de cedo até tardão da noite, hein? Roubo a uma farmácia localizada no setor São José. Aí, a polícia ficou sabendo. Peraí, mas o que é isso? Desde 8h50 da manhã até 8h40 da noite, roubando, né? Assaltando com essa arma. Aí, a polícia foi atrás e eles foram presos e apreendidos. Tem uma fala do policial explicando como foi essa prisão? Vamos ver. Após roubarem uma motocicleta utilizando uma arma de fogo, criminosos efetuaram diversos outros roubos a estabelecer em movimentos comerciais aqui na capital. Diante dessas informações, as equipes de Rotam intensificaram o patrulhamento e conseguiram abordar dois criminosos com a motocicleta e portando uma arma de fogo. Algumas diligências fizemos e conseguimos apurar que eram mais criminosos que faziam o revezamento dessa arma e da motocicleta para cometer os crimes. Diante disso, conseguimos efetuar a prisão de quatro criminosos, recuperar alguns bens, apreender a arma de fogo e recuperar a motocicleta que havia sido roubada inicialmente. Tão jovens e tão inteligentes para o crime, por que não usam essa audácia, essa inteligência de acordar cedinho para trabalhar, para estudar e ficar até tardão da noite, 8h40, 9h da noite trabalhando, estudando? Mas não, quer abreviar a situação, quer roubar, quer furtar para ter as coisas logo, dá nisso. Está na cadeia e não dá para mostrar a cara porque a lei não permite, mas na próxima a gente mostra, escancar a cara e desses... Está mostrando, né? Pois é, o menor não dá, mas na próxima você dá para aprontar com o pão maior, vai estar aqui na tela. É feio que chega dói, além de roubar ainda é feio, além de roubar ainda são feios para caramba. Tudo feio demais da conta. É, estamos mostrando até porque podem existir mais vítimas, podem existir mais vítimas, viu, Jaque? Isso. Jaqueline Mendonça, Rodrigo Silva. Se a imagem está na tela é justamente permissão da lei. É isso mesmo, é isso mesmo. Inclusive a gente está mostrando aí porque podem existir mais vítimas, mais uma bela ação da polícia militar. Valeu, Jaqueline e Rodrigo Silva, muito obrigado.